Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bandana aqui, gente. A simples, rápida, facinha de fazer. Vocês vão amar, tá? Vou estar ensinando vocês a fazer essa florzinha, essa rosinha. Vamos estar fazendo essa maravilhosa peça hoje aqui no canal, tá bom, gente? É um pedido da nossa aluna Débora Viana. E a gente vai estar fazendo hoje essa peça aqui, tá bom? Mas antes de nós ir lá fazer a nossa bandana, que ela é rapidinha, é dois toques pra fazer, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe em nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça então, gente? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, gente! Então, vamos fazer nossa bandana Charme. Hoje vamos fazer uma peça exclusiva para as meninas, né? Que também pode ser adaptada para meninos. Como eu falei nos outros vídeos de bandanas, Na bandana Meu Baby Pet, né? E na bandana Chic, essa é a bandana Charme, como eu falei nos outros vídeos, são peças que a nossa querida Débora Viana pediu, né? Para aqueles bebês que querem colocar uma peça que chame a atenção, uma peça legal e que chame a atenção, Mas que seja fresquinha, né? Porque eles não se adaptam a roupas, mas pelo calor também. E os papais querem colocar, eles terem uma foto bonita debaixo da árvore, querem arrumar os bebês de quatro patas, né? E as roupas acabam que ficando meio quente para eles. Então, tem esses clientes que pediram para ela bandaninhas, né? E ela não queria fazer a convencional. Ela tem até o molde convencional, a gente também tem. Inclusive, a gente disponibilizou nos grupos, né? Então, ela pediu para mim fazer umas bandanas mais chiques, né? Uns bandanas mais legais. Então, a gente desenvolveu. Essa é para meninas, tá? Mas também dá para adaptar para meninos. Então, a gente vai precisar de um velcro, tá bom? Mas você pode estar usando o botãozinho. A gente vai precisar de meia pérolas, mas você pode estar colocando o enfeite que você quiser, né? Pode estar colocando brilhos, pode enfeitar a seu gosto, né? Eu dou base aqui, vocês, a criatividade de vocês, né? Faz o resto, né? Vocês usam a criatividade e levam para onde vocês quiserem. Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado aqui. Eu corto uma vez aqui, dobrado aqui e aqui, tá? Mas o molde é para cortar duas vezes, assim fica mais rápido o trabalho. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, ok? E aqui tá um molde para fazer a nossa rosinha, né? A nossa florzinha. Aqui tá um molde para fazer. Vai junto, tá? Aí, para você fazer essas florzinhas assim, né? Então, esse aspiral já vai para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar com caneta, tá? Dois, em dois tecidos. Aqui eu peguei um tecido, mas um pouquinho claro para vocês verem. Peguei um tecido diferente do que a bandana que a gente vai fazer. Só para vocês verem como que faz a florzinha. Porque a florzinha da bandana eu já fiz e tá aqui, tá? Então, vamos lá. A gente vai passar uma costura aqui nos riscos, tá? Vocês vão ver como é facinho fazer. É só seguir os riscos, tá? Depois a gente vai cortar. Reserva aqui. Então, o que mais a gente vai precisar? A gente vai precisar desses negocinho aqui, esses pompom para colocar na nossa bandana. E eu vou usar essa cianinha aqui, ó. Vou usar um pedacinho da cianinha para enfeitar. Mas, como eu disse, o enfeite fica a cargo de vocês, tá? Aqui a gente já fez o nosso aspiral. A gente vai cortar, rente a linha aqui, tá? Cuida para não cortar a costura. Ó. Agora, a gente vai cortar, rente a linha aqui, tá? Ó. Cuidando para não cortar a costura. Eu, quando eu tenho tempo, eu faço bastante dessas florzinhas e deixo guardada. Conforme vai saindo os modelitos, eu vou usando, ok? Aqui. Então, a gente fez esse corte aqui. Ok? Agora, a gente vai virar, ok? Ó. Vamos virar a nossa peça. Aqui nos últimos fica difícil, porque ele acaba indo afinando, né? Aí, mas mesmo assim, você vai fazendo. Um, e aí, mas mesmo assim, você vai fazer? Viramos a nossa peça Aqui, se você, você já pode pegar e colocar na máquina aqui pra ela franzir, tá? Pode colocar o ponto bem frouxinho aqui pra ela já costurar franzindo, tá? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de passar uma costura e depois eu faço na mão a franzida, porque daí eu consigo regular a forma que eu quero que fique a nossa rosinha, tá? A gente vai... Passando uma costura aqui, uma costura mais de segurança, né? Só pra gente... Como eu disse, se você quiser já ir franzindo, já pode ir franzindo. Essa rosinha a gente vai usar noutra peça. Então, eu ia ter que fazer ela mesmo, e o molde que a gente fez... Ficou assim. Agora, a gente vai pegar a costura... Eu, né? Vou pegar a agulha de mão, mas se você já tiver feito um ponto que dá pra puxar aqui, você já puxa e já vai franzindo. Né? Como eu disse, eu não gosto, né? Então, vou pegar, cortar esse excesso aqui, essa ponta aqui, que não vai ser necessário na nossa peça, ok? E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. E agora, a gente vai fazer uma costura larga aqui, ó. Amém. Aqui a gente já passou a costura aqui, deixa a agulha aqui pra depois finalizar. A gente vai arrumando ela em... Arrumando aqui, ó. Ajeitando ela em espiral, tá? Só ajudando ela a tomar a forma dela real, né? A forma dela que já é, que é uma espiralzinha. Então, a gente só vai ajeitar ela e franzindo da forma que você achar melhor. Solta mais, puxa mais, né? Aí, é da forma que você achar que fica melhor. Ela já vai tomando forma, ó. É por isso que eu gosto de fazer na mão, porque daí eu vou aqui regulando o tamanho que fica a minha flor. Ok? Se você quiser ir colando a cola de silicone, quando vai fazendo isso, também dá. Eu não gosto, eu gosto de já fazer aqui o tamanho que eu quero, daí eu finalizo aqui. Vou passando pontinhos aqui, juntando uma pétala na outra aqui, passando pontinhos aqui, pra ela não se desmanchar. E daí, fica forte mesmo que a cachorrinha seja mais arteira, como a minha Sofia, que não gosta de... Se fazer lacinho também dá, ela não consegue tirar. Aqui, depois a gente vai pegar uma pérola. Essa é a outra forma de fazer florzinha, né? Eu já tenho um vídeo aí que eu mostro como que eu faço as outras florzinhas lá. E com o tempo, a gente vai tirando dica daqui, tirando dica de lá e fazendo cada vez mais, né? Quem sabe a próxima vez eu venho com outra dica de flor. Então... Então... E aí... E aí... E aí... Aqui já arremata. E a nossa florzinha ficou pronta, nossa rosinha. Simples e fácil, né, gente? Depois é só colar na peça, ok? Então, é isso. Pra fazer a florzinha é isso aqui, ok? Então, é isso, gente. Agora, vamos fazer a nossa bandana, então. Vocês fazem a florzinha, né? Da forma que eu ensinei agora há pouco. E daí, vamos pegar esse molde aqui. Vamos pegar uma das peças, vamos pegar essa fita aqui, esses pompons, e vamos pregar ele aqui, ó, pra cima, tá? Antes disso, vamos fazer a bainha aqui desse lado, tá? Desse outro lado. Já vamos aproveitar e fazer desse aqui também. Pronto. Bainha feita. Vamos pegar uma das peças. Pompom virado pra cima, vamos pregar aqui. Se você quiser colocar outra coisa aqui, tem umas renda bem bonita, né? Também dá. Ao invés desses pompõezinhos aqui. Tem uns pompões mais grandes, vai ficar mais bonito. Ok? Pronto. Bom, agora, vamos pegar a outra peça, colocar em cima. Antes disso, vamos pegar a nossa flor, colocar aqui. Vamos pegar a cianinha que a gente tem ali e ver como que vai ficar melhor, né? Bom. Eu acho que a cianinha não vai combinar aqui. Então, vamos colocar pompom mesmo, tá? Vamos colocar os pompõezinhos mesmo. Vou pegar um pedaço de pompom, vocês viram? Que a outra, eu fiz com cianinha, né? Mas a outra é clara, ó. A outra é clara. Então, essa a gente vai fazer com pompom. Porque essa é escura e não vai ficar legal, tá? Então, vamos fazer com o nosso pompomzinho aqui. Vamos ver o meio aqui. Vamos achar o meio. Achamos o meio, é aqui. E vamos colocar o nosso pompomzinho aqui. Você pode colocar uma fitinha vermelha também, se você achar melhor. Eu acho que fita vermelha ou algo não vai ficar... Não vai chamar muita atenção. E aqui a gente vai colocar a nossa florzinha, tá? Como que eu coloco a minha florzinha? Eu dou um arremate aqui, tá? Mas você pode colar. Você pode tá colando a tua florzinha aqui. Também vai ficar bom. Eu uso cola de tecido, tá? Eu uso bastante a cola pegamil. Esses dias me perguntaram. Então, eu uso bastante a pegamil. Então, tá aqui a nossa rosinha. Agora, vamos colocar a outra aqui. Aqui em cima, tá? Lembrando que eu ia colocar cianinha. Não coloquei cianinha, porque é vermelho e verde ia sumir ali, tá? Mas na outra eu coloquei. Aqui a gente vai passar uma costura aqui e aqui, tá? Aqui não precisa costurar, porque aqui vai ficar aberto. Então, vamos começar aqui por baixo. Aqui. Eu tô usando tricoline, tá, gente? Mas você pode tá usando oxforo, pode tá usando cetim. Mas você pode tá usando oxforo, usando cetim, tá? Também dá. Ok? Então, aqui embaixo já deu. Vamos passar uma costura aqui em cima agora. Vamos fazer piques. E aqui a gente vai virar a nossa peça. E aqui a gente vai virar a nossa peça. A gente vai virar a nossa peça aqui, tá? Tá? E aqui, você vai passar uma costura aqui, ó. Quase rente a rosa aqui, tá? Porque é aonde vai segurar a nossa... É aonde vai segurar a nossa peça, a nossa golinha, tá? Então, vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar esse molde aqui, tá? E vamos passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Como eu disse, o molde é pra cortar duas vezes, eu corto uma vez dobrado, tá? Aqui, a gente vai virar essa peça. Se você tiver aquelas coleiras, você pode tá colocando as coleiras aqui, tá? Então, fica até melhor. Você pode tá fazendo, por exemplo, essa bandana pra colocar no tamanho 3 e 4, né? Com aquelas coleiras, você pode fazer pra regular na peça. Fica bem mais fácil. Bem melhor. Então, aqui, a gente já virou, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Você vai dobrar aqui pra dentro, pra dar acabamento, né? E vai prespontar essa peça aqui. Dobra bonitinha aqui pra dentro. E vamos prespontar a peça. Aqui também, faz o acabamento aqui. E vai prespontar a peça. Aqui, feito isso, a gente vai colocar aqui dentro, tá? Aqui. Aqui. Pronto. Agora, a gente vai colocar os nossos velcos. Vou colocar um aqui. Vou colocar um aqui. E o outro desse lado aqui. E ficou assim a nossa bandana. Ficou assim. Essa, ó. Aí tem essa aqui. E essa aqui. Você pode fazer pra menina, pra menino. Aqui eu fiz pra menina, mas você pode tá colocando, fazendo alguma coisa pra menino aqui. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Débora, espero que você tenha gostado dos vídeos de bandana, né? Que você tenha se agradado das bandanas, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Se o pet não gosta de roupas, bora fazer bastante acessórios, bandanas, boné, tá bom, gente? No verão, é um pouco mais difícil você achar um cachorro de porte grande que usa roupas, né? Geralmente, os pequenos portes usam. Mas os de porte grande, geralmente, vai usar roupa no inverno, né? Quando é necessário, por causa de frio. Então, nós que somos empreendedores, temos que empreender e fazer muitos acessórios pra esse segmento. Muitas bandanas, muitos bonés, sapatinhos, né? Sandálias, assim, pra eles ir passear no calor, né? Pra não queimar os pezinhos. Então, a gente, nós que somos empreendedores, você que vende roupa pet, capricha nas bandanas. Capricha porque isso vende bastante, tá bom, meus amores? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.